Como podem ver aqui pessoal, acabou de chegar para mim essa caixinha de som, a Tronsmart T7 Lite. Lembrando que anteriormente foi lançada a Tronsmart T7, que o pessoal reclamava muito da parte de bateria, né? Mas agora com a T7 Lite, eles prometem aí uma maior capacidade de bateria. Eu já tirei o saco aqui dela, que é o que estava envolto. Vou fazer aqui um box só para ver o que vem na caixa. Vou botar um mostrinho. Vou deixar aqui de lado, para ver o que tem aqui mais. Uma mão é complicado. Aqui, dentro, é só um fiozinho. Aqui que está dentro dessa caixa, está vendo o manual, cabo, certo? Aqui dentro dessa caixa não tem nada, vamos colocar para cá. Aqui, acredito, ser um cabo USB-A para tipo C. Vou botar esse aqui para cá. Vamos ver aqui a monstrona. Vamos ver a bruta. Como é que eu acho? Bonita. Tem aqui uns controles de volume. Mais ou menos, pareamento. Tem uma cordinha aqui. Vamos ver se ela já veio com carga. Olha, bonita para caramba. Certo. Aqui já acho que no modo de pareamento. Mais tarde eu venho com mais vídeos já para mostrar ela em funcionamento. Tchau. Tchau.